E aí queridos, tudo bem com vocês? Aqui tá falando da Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mano. Olha a minha cara de pinguinha. Man, hoje eu acordei, né? Acordei mais ou menos na hora do almoço e tal. E foi, tava ainda decidindo, né? Eu acordei, ah, o pessoal de nós, quem não me conhece, deixa eu falar, nossa, que vida boa, hein? É porque eu, normalmente, eu fico gravando até umas 5, 6 da manhã, ontem foi um dia desses. Enfim, aí acordei na hora do almoço, fui almoçar, tal, minha mãe fez uma costelinha, sou, comeu aquela costelinha, tal, e meu sobrinho apareceu lá com a bola de basquete dele e falou, ah, vamos jogar. E eu fui jogar basquete, mano. E eu, 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 eu tô treinando e tal, eu tô fazendo um treino funcional, muito bom, inclusive, que me fez perder 12 quilos esse ano, perdi 12 quilos esse ano, né, 12 quilos de gordura. Mas, ele é um treino, né, tipo, é quase um treino de resistência, eu comecei o vídeo falando, né? Eu não falei mais nada, eu só vi, abri o vídeo e comecei a falar. Eu sou meio louco, irmão. Eu sou deixado de ser youtuber, eu vou, será que eu vou conversar sozinho enquanto eu jogo videogame? Não, quando eu jogo videogame, eu fico de boa, eu não fico sozinho. Mas, cara, enfim. Aí, eu fui jogar basquete com o menino e tal. E, beleza, aí, minha irmã desceu, a gente ficou lá brincando, mano. Ficou fazendo brincadeirinha, 21 e tal, obviamente, ninguém tava ligando sério. Mas, brother, me deu um bode, mas tá um bode gostoso. Eu tô, eu não tô, ah, tô morrendo, eu tô um cansadinho. Sabe aquele cansadinho gostoso? Tá gostoso, é muito gostoso. Quando eu era mais jovem, eu praticava no meu esporte, né? Aí, depois de velho, a gente fica meio preguiçoso. Ou você mantém o ritmo, ou você perde o comportamento do ritmo. Eu sou um caso dos que perder o ritmo. Só que eu tô tentando recuperar, né? Mas, vambora. Parte de dia suave aqui de Rainbow. Espero que vocês curtam. Muito obrigado, mais uma vez, pela recepção de volta no Rainbow. Acho que sempre vale falar. Eu fiquei dois, três meses parado. E, obviamente, muita gente urubundou aí, good job. Muita gente tentou patifar no meu lugar, mas ninguém consegue ser tão ruim quanto eu nesse jogo aqui. Então, vambora, rapaz. Caveira comigo, caveira comigo. Já fudeu. Me matou, me interrogou. Dunga que é o patife, moço. Corre, tem a caveira, sabe? Me interrogou? Um reunido do mundo. Que isso? Cuidado do caveira, hein? Cá, tá circulando. Ai, costas, costas. Caveira na costa, caveira na costa, caveira na costa. Nossa, levou o time inteiro, velho. Porra. Krito, levanta o brother aí que dá pra vocês ganharem ainda. Fica aí, fica aí, fica aí. Não, não vai ter... Ai, meu Deus. Boa, time! Não tô acreditando que é o patife, mano. Que isso? Isso é eu não, irmão. Mano, nunca, velho. Vou marcar, vou marcar. Pega o kit, pega o kit, do Carb. Maduro, maduro o kit. Vá lá, planta, 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 planta. Ai, meu Deus do céu. Desativador pronto e ativado. Boa, time! Caralho, inimigos eliminados. Caralho, boa, time. Jogar o bino da fola, mano. Acabou minha água. Puta, comecei a gravar sem água. Ai, eu faço essas coisas. Tem um gole. Defender com quem? Ah, tem que ter um jogo de bandit, mano. Ele tem C4. Eu tô usando misa laser. É, dá pra brincar com essa porra aqui. Vamos ver se ele tá bom. É aqui, não dá pra brincar. Eu tô de longe, mas ele é rápido. Acho que talvez dá pra brincar de bandit. C4inho. Vou testar, vou testar. Tem que ter um brinco com isso aqui. Ah, arrumaram o record da ela, né? Eu testei no TTS. O record da ela volta a ser decente. Não que seja bom ainda perto do que era, mas... Ah, aqui. O lance era quebrado, né? Era um record quebrado, então... Tá gravando, Pati? Fim. Tamo sempre, meu irmão! Vocês estão me escutando bem? Agora que eu lembrei que meu mic caiu ontem no chão. Tá tranquilo, cara. Tá tranquilo, hein, claro. Ontem o meu cabo do... Ontem o meu cabo do... Do headset prendeu na cadeira. Eu puxei a cadeira... Não, eu tô em live não. Tô gravando. Mas tem live no Facebook quase todo dia. Facebook.com.br Rapatife Games. Curte lá, não perca. Posso mandar um salve? Ô, meu querido, é claro. Salve. Mandou, né? Nesse caso, eu quero mandar um beijo pra Xuxa, pra Sasha. Aí entregou a idade, hein? Quero mandar um beijo pra... O meu pai, pra minha mãe, pra Sasha e pra você, Xuxa. Se você entender isso mesmo, você tem mais ou menos a minha idade ou mais. Provavelmente mais. Porque eu já não peguei a... Eu peguei em paz e Xuxa, não. Aí, aí. Eu tô montando isso aqui só pra poder colocar um choquinho aqui. Dispositivo após. Os caras abriram tudo, mano. Deixa eu abrir aqui, não. Dispositivo ativado. Não gosto de abrir tanto assim, não. Por isso que eu vou ficar aqui atrás do... Sai! E parabéns. Parabéns pra você. Deixa eu dar uma testada no recolho. Beleza, passinho de manter. Alô, mamãe? Descara, descara. Tô caído em baixo. Tô caído em baixo. Tô caído em baixo. Tem subindo escada em, ou... Ou... Ela. Apareceu o Miralazer. Beleza. Os caras não tem como não, velho. Caralho, será que eu tiro um drone? Ah, tá? Glace tá marcando. Vamos tentar pular daqui de cima, hein. Não quero não. Aproximação de escândalo inimigos Alguém viu Esqueci velho Tem uns dois aqui comigo Tem um glass na parte de entrada É isso? Tem um na cozinha comigo Volta, volta que a gente te ajuda Tem glass aqui na entrada, hein? Perigeiro, atrás da smoke Só falta esse glass safado aí, então é isso? Acho que sim Ele tá escado, ele tá escado Boa time Boa, Patiquinho, boa, jogou muito Boa, moleque Caraca, acabei de começar no jogo Já encontro o Pati Puta, aqui A senhora você tá jogando mal, mané Aí te nivelaram pra baixo Pra jogar comigo Eu ia beber água de novo É da hora não ter água, né pessoal Sai quando esse vídeo? Ixi, meu irmão Te falar que eu não faço ideia Tô só gravando Só e um dia sai Provavelmente a gente vai ganhar, né? Já vou cantar a vitória antes Só sai Só faça a vitória A culpa não é minha Que eu só ganho, né parça Ainda tem desses golpes mesmo, né? E parabéns pra você, hein? Gostei de jogar de Jäger Adoro C4, velho Isso aqui é, gente, maneiro Maneiro Inserção em 10 segundos 5 segundos pra inserção Sério, Caveira? Ah, deve ter que entrar, né? Caveira rodando de novo, hein? Você localizou uma bomba Vá até lá e desative-a Você deve recuperar o desativador O desativador foi recuperado Cuidado, eles têm um log de pachanka Scaneando? Hum, capturou a caveira Que coisa bonita, né? Ah Pative, tem um patininho Tem um droga Boa Boa Caveira em cima Pode plantar, pode plantar Garantidaço Desativador pronto e ativado Ah, tem um atraso Ah, tem um atraso É a minha atraso Último inimigo sobrevivente Tá aqui a caveira Vai me interrogar Um agente aliado Tentei da atira de ar e ela passou do meu lado Se eu tivesse de arma normal, tá ligado Boa, time Ganhamos easy, hein? Boa, time Valeu Que isso Queridão carregou horrores Ó Eu fui carregado Valeu 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 Deixa eu mostrar meu pesado Pé aí Rapaziada É nóis, mano E você deixa o seu like nesse vídeo Foi irado É nóis Um beijo Tchau E aí